Hoje eu vou esconder de dois cães varejadores super treinados! Eu botei cinco minutos pra isso e eu vim equipar, até melhor eu ir logo! Após esse tempo, o Patrick e a Clá vão vir me procurar! Se eles conseguirem me achar, vão ganhar mil reais! Já tô passando aqui por um rio! Tô começando a correr cinco minutos, parece muito tempo, mas ele voa! Então eu tenho que ser... eu tenho que ser rápida! A gente tá aqui no Black Champion Eco Park com os cães deles! E eles são altamente treinados! A Ninha vai ter cinco minutos pra poder esconder e a gente vai ter cinco minutos pra encontrar ela! E quem será que vai vencer? Ai, já correi um tanto e cheguei perto, ó! Tem vários bodes! Eu fui bastante perto porque pra eles aqui eu trouxe uma mochila! E dentro dela tem alguns itens que podem me ajudar! Eu vou deixar esse meu short aqui perto dos bodes! Porque assim, os cachorros não sentiam meu cheiro e vão achar que eu tô aqui! Antes de eu escolher meu esconderijo definitivo, eu vou continuar espalhando algumas coisas que estão aqui na minha mochila! Tem um minuto que a Ninha já escondeu e o Rufus tá preparado pra poder pegar ela, olha só! Essa é a blusa da Ninha, Gana! É ela que você tem que cheirar, hein? Isso, garota! Isso, isso! Acabei de entrar aqui, ó, na delegacia! E eu decidi que eu vou deixar um brinquedinho, porque todo mundo sabe que cachorro ama brinquedo! Quem sabe isso me distrai eles? Continuei correndo e acabei de encontrar uma casa na árvore! Ela é gigantesca! Eu acho que é um ótimo lugar pra eu me esconder! Nossa! Ela tem cama e tudo! Só que é um lugar muito chamativo! É enorme! Eles com certeza vão pensar em me procurar aqui! Eu vou ter que procurar outro lugar, mas eu acho que eu vou deixar isso aqui! Um petisco pra cachorro! É mais uma distração pros cachorros! Tô saindo da casa da árvore e vim parar no meio de uma ponte! Dá pra ter a visão do parque inteiro daqui! Pensando bem, eu acho que eu não vou deixar nenhuma distração aqui, não! Eu vou pegar uma câmera! E eu vou colocar em algum lugar por aqui! Acho que aqui tá ótimo! Essa câmera fica conectada no meu celular e assim eu vou conseguir ver todos os espaços que eles estão dando com os cachorros! Se eles estão chegando perto de mim ou não, em cima minhas armadilhas estão dando certo! Rufus, eu sei que você tá relaxado, cara, mas o tempo da linha tá acabando! Vamos animar, vamos, vamos! Eu conto com você pra encontrar ela! Caramba, ela realmente gostou muito do cheiro da linha! Eu vou ganhar esse dinheiro demais! Aqui também é um ótimo lugar! Eu tava até pensando em me esconder aqui, mas eu ainda tenho um minuto e eu acho que eu posso me esforçar mais! Mas de qualquer forma, eu vou deixar isso aqui, ó! Tá distraindo os cachorros! Nossa! Uma casinha de boneca! Aqui é super legal e tá bem escondido no parque! Ela é perfeita! Nossa! E tem um saco de piscina de bolinha aqui! Vou tacar isso aqui no chão porque com certeza vai ajudar a disfarçar o meu cheiro! Então vou mergulhar nessas bolinhas aqui nessa casinha! Eu consegui! Eu enchi a casa inteira com muitas bolinhas! Meu cheiro tá muito disfarçado aqui dentro! Eu duvido que qualquer cachorro vai me encontrar aqui! O meu tempo pra esconder acabou! Aqui vamos nós! Vamos nessa! Bora! A ideia da câmera foi uma ótima ideia! Eles estão vindo me procurar! A Gana já tá me levando pra dentro do parque! Eu acho que ela tá me puxando pra algum lugar! Onde será? Ela com certeza tá me puxando! E o Rufus já começou a farejar por esses lados! Ó! Ele tá indo em direção a esses bancos! Ó! Alguma coisa chamou a atenção dele por aqui! Ele não tá parando! Ele tá farejando! Ele tá procurando algo! Mas nada de aninha por aqui! Ih! Eu tô muito longe daí! Nesse ritmo você não vai me encontrar nunca! Peraí! Será que ela se distraiu com as galinhas? Eu acho que não! Esse não é o destino final que ela quer! Ai! Ele tá me levando! Nossa! Rufus! O que foi? Ufa! Parece que é pra casa da árvore! Ele tá subindo! Vai! Vai! Rufus! Vai Rufus! Vamos encontrar a minha! Será que a aninha tá na casa da árvore? Será que ela tá por aqui? Ele tá farejando alguma coisa! Olha só! Peraí! Parece que ele tá comendo alguma coisa! O que será? Uai! É uma comida! Rufus! Foco! Vamos ao trabalho, Rufus! Você se distraiu! Vai nessa! Vamos, Rufus! Você tá muito distraído! Tem que ir lá pegar a minha! Eu tinha certeza que o petisco ia atrair o cachorro também! Nem pelo meu cheiro! É o fato de ser comida! Ela tá me levando até os porcos! Será que a aninha escondeu ali dentro? Não! Peraí! Eu achei alguma coisa! É o short da aninha! Mas a aninha não tava vestindo esse short! Ela com certeza fez isso pra distrair a gente! Vamos continuar procurando! O cheiro tá certo! O short foi um ótimo toque também! Como ele tem o meu cheiro, o cachorro foi de cara nele! Mas eu não tô aí! Eles nem fazem ideia de onde eu tô! Agora a gente encontra a aninha, Rufus! Vamos lá! Parece que ele tá me puxando pra algum lugar de novo! Rufus! Você quer tomar um banho? Você não vai fazer isso, né? Não! Isso não! Você quer tomar um banho? Não, Rufus! A ideia não é essa! A ideia é procurar a aninha! O que você tá fazendo da piscina, cara? Eu jurava que a aninha tava aqui! Rufus! Procurar a aninha! Agora! Vai! Isso! Vamos lá! Ele pulou na piscina! E essa distração nem fui eu que bolei! Ele pulou pra se refrescar mesmo! Ela tá me levando pra delegacia! Eu acho que é agora que a gente encontra a aninha! Boa, Gana! Boa! O que é isso, Gana? É um brinquedo? É isso mesmo! É um brinquedo! Ah, é mais uma estratégia da aninha! Esquece esse brinquedo! Vamos continuar procurando, Gana! Eu sabia que o brinquedo ia ser uma ótima ideia! Isso! Brinca com o brinquedinho! Vai! Isso! Me parece que ele tá indo pro escorregador! Uhul! Teria um ótimo lugar pra aninha se esconder! Vamos lá! É isso mesmo! Parece que a aninha tá lá dentro! Vai, Rufus! Aqui dentro! Aqui dentro! Vai! Vai! Isso! Isso! A chaninha! A chaninha! Vai, Rufus! Entra aí dentro! Vai, vai, vai! Vai, Rufus! Pega ela! Vai, Rufus! Será que a aninha tá aí dentro? Será que ela tá dentro do tobogã? O que você encontrou aqui, Rufus? Ele encontrou a gominha dela! Ah, ela até teve deixado cair enquanto se escondia! Ah, garotão! A gente tá perto! Bom, garoto! Encontraram a minha gominha também! É! Essa foi a última pista! Espero que eles não me encontrem mais! Ela tá indo pra igrejinha! É agora que eu encontro a aninha! Ah, não! Nada aqui também! Não tô aí também! Esses cachorros são muito espertos! Eu tô realmente com medo de perder esse desafio! Ai, será que eu vou ganhar? Eu não quero ter que dar esse dinheiro pra Cláudio e pro Patrick! Eu tenho que ficar muito, muito quieta! Engraçado! Ela tá me puxando pra um outro escorregador! Parece que é pra esse amarelo aqui! Me parece que ele tá me puxando pra outro lugar! Que isso, Rufus! Onde você tá indo? Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu! Que? Que? Que isso? Você encontrou a aninha? Até agora a gente só conseguiu encontrar isso aqui! E a gente só encontrou um short da aninha! Que ela, com certeza, usou como distração! Nossa, isso faz todo sentido! O Rufus fareja muito bem! E hoje ele tá completamente perdido! É, a aninha foi muito esperta! Mas a gente ainda tem um minuto! Isso aí! Não vamos perder tempo! Vamos, Rufus! Vamos! Patrick, o nosso tempo tá curto! Eu sei, Clarissa! Vamos nessa! Pera! O Patrick e a Clarissa se encontraram? O que será que eles estão conversando? Será que eles vão se unir? Aonde será que a aninha tá? Patrick, o nosso tempo tá acabando! Ai, Clarissa, eu sei que tá acabando! Ah, não tá dando certo! A gente precisa se separar, Patrick! É verdade, Clarissa! Vai por ali que eu vou por aqui! Vai! Tá bom! O tempo dele está acabando! É isso! É, parece que eles estão juntos mesmo! Ela tá me levando pro lago! Nada de aninha aqui, só pato! Ah, eu queria tanto esse dinheiro, Gana! É, a Gana tá perto da lagoa! E a lagoa tá bem longe de mim! Tomara que ela continue desse jeito! E me parece que ele tá puxando forte dessa vez! Me parece que ele tá apontando pra casinha! Você tá certo, Rufus! A gente não olhou a casinha! Ai, meu Deus! O Rufus tá vindo pra casinha? Não, 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 não! É isso, Rufus! Vai nessa! Isso! É lá na casinha! Ha-ha! O que será que tem aí dentro, hein? Eu acho que eles estão perto! Shhh! Ai, meu Deus! Ai! Mariu! Pega ela! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele entrou de dentro! Ai, o Rufus me achou! Ai, o Rufus me achou! Ai, não! Não, 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 não! Ai, não! Não, não, não! Isso! Ai, o Rufus me encontrou! O Rufus, isso! É! Ele realmente me encontrou! E foi assim que o Patrick descolou mil reais! E esse foi o vídeo de hoje! Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus